Sou de mim, sou de repente, sou escravo da paixão Fico em defesa, quando estou em suas mãos Me usarei a causar do meu sentimento e da raça normal Já quero você mesmo, esse jeito eu quero ativar Vai, 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 pode bater, quem quer Vou tomar você bate, mas eu quero ter você Bate, 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 pode bater, quem quer Vou tomar você bate, mas eu quero ter você Pode me chamar de maço, diz que eu sou assim Se tu nos seus braços, eu não sou todo de mim Sou seu refém, sou escravo da paixão Fico em defesa, quando estou em suas mãos Me usarei a causar do meu sentimento e da raça normal